Chegou o nosso astro, narra malho, narra malho, narra malho, é isso? Narra malho. Hoje em Pesadelo na Cozinha. Para mim eu não vou deixar até um lixo. Ué? Não quero nem ver. Oi, cara. Eu não gosto de ser esse mesmo. Não quero nem ver. Estamos em Perdizes, na Zona Oeste de São Paulo. Morava aí. Um dos melhores bairros da cidade para se ter um restaurante. Meu nome é Gilson, sou um dos sócios. O projeto começou comigo e o João. E aí a gente convidou o Anderson. Por que o show saiu assim, pai? Hoje tem filme? Tem. Começou agora. O nome do filme é Narra Malho. Conta a história de um cozinheiro que estava quase falindo quando o herói Eric surgiu na vida dele. Tá ligado? Quer dar farinha? O Anderson já era meu funcionário em um outro restaurante que eu tive de culinária japonesa. E ele sempre falava para mim que queria abrir alguma coisa comigo para eu dar uma força, para eu poder ajudar em alguma coisa. Achei que seria um bom negócio. Só que tem muitas coisas erradas na casa que a gente precisa arrumar. Qual a situação dessa farinha, Gilson? Eu não dou tempo para me trocar agora. Gilson e Anderson estão todos os dias no restaurante. Já João cuida da parte administrativa e sua grande preocupação é economizar. Já falei para o João Paulo não... Mais um caso que o problema são os patrões. Não serviço, mas ele quer serviço aqui, cara. Eu já falei para a gente comprar polvo, ele não quis comprar o polvo. O João quer enxugar muitos custos comprando produtos de baixa qualidade e baixo valor. Ele acaba prejudicando a casa em questão de funcionários. A gente tem um garçom no salão, que seria o Fabiano. E uma pessoa sozinha não consegue atender esse salão com 40 pessoas aqui. Trabalhar no salão de jeito não dá não. Mas, meu amigo, se o restaurante está com problema, ele não está lotando. Então, você está até bem, não? Eu fui contratado para trabalho de garçom, mas eu não exerço só essa função. Eu trabalho como patineiro e copeiro. Fazendo um monte de função, trabalhando sozinho, se matando para ter um salário que não é digno, não é a função dele. Além de todos os... Que isso? Gata, sua piranha, agradece meu sub. Que isso? Saudades de te assistir, Putinha. Isabela, obrigado pelos beats, obrigado pelo resub. Gi, obrigado pelo sub também. Bran, obrigado pelos beats. Mano, sabe o que isso me lembra? Macarrão com feijão. Quem come macarrão com feijão? Os problemas, os sócios ainda precisam lidar com o temperamento difícil do garçom Fabiano. Pô, Kif, não adianta você tocar o sino. Não adianta você tocar o sino, eu tenho bebida. Ué, muita gente gosta de comer macarrão. Eu não sou muito fã, mas a galera gosta de comer macarrão com feijão. Para levar, tem um monte de coisa. Então chama o João, velho. O João está atendendo mesmo, filho. Tem hora que ele fica revoltado. Eu não tiro a razão dele, cara. Ele está correndo sozinho, precisando de alguém para ajudar. Se fosse para eu falar com o cliente, eu não te contratava, cara. Eu contratava não, porque não tem funcionado. Você não é cozinheiro. Se você fosse cozinheiro, você mandava uma comida boa. Eles querem pagar as parcelas da companhia. Caralho, caralho, os funcionários eles metem o pau no patrão. Quer dizer, não entendo errado, mas tipo assim, né? ...do restaurante, eles querem investir em reforma, eles querem investir em funcionário, e querem que sobra dinheiro. Não existe mágica. No Nahamalho, economia vem na frente da qualidade. E até a função mais importante de um restaurante é improvisada. E como que você me faz uma maçaroca dessa aqui e fala que é temporágil? Não sabe fazer nada, não é o cozinheiro. Nunca trabalhei com comida japonesa, né? Só como... Mas não vai tudo misturado? Não é tudo misturado. Ele não tem padrão de nada, não tem organização, não tem nada. Com a estrutura precária e os sócios... Cara, tipo assim, vamos lá. Ressuscina comigo e me julguem, né? Ou não me julguem. Eu, particularmente, tenho o sonho de montar um restaurante. Olha isso aí, mano. Eu pausei até num take tenebra só. Olha isso aqui, velho. Mas, enfim. Se eu tenho esse sonho, eu posso realizar, posso gerenciar, posso cuidar do restaurante. Mas não vou trabalhar na cozinha, não vou fazer nada. Porque eu não cozinho. Tá ligado? É diferente. Agora, pô, o cara investiu todo o dinheiro num bagulho que ele não faz ideia. O cara, ele pega o dinheiro da vida dele e investe. Investe em algo que ele não entende, mano. Se pelo menos... Uma coisa, por exemplo, eu num patamar... O dia que eu quiser ter um restaurante, eu vou ter, mas vai ser como algo a mais. Sabendo que pode dar errado, mas como tentar investir em algo diferente. Entendeu? Por realização de sonho. E não pra manter minha vida. Agora, o cara, ele vai. Ele investe num bagulho que ele não tem ideia de nada. Tipo, já que ele vai ter que estar ali no dia a dia, que ele quer botar a mão na massa, mas ele não... Porra, se formar hamburgueria, ainda vai, né? O cara frita o hambúrguer, mas pô... O que é isso? Oh! Jacão, eu acho que seria a nossa principal chave pra levantar o nosso negócio. Só em parte de chegar aqui e colocar na cabeça do João e do Gilson o que tem que ser o certo, cara, pra mim já tá perfeito, já. Os caras falaram, tá gorduroso isso aqui e tá frio. Três pessoas acabaram de ir embora. A gente tem que batalhar muito pra ajudar esses caras, esses três sócios. Se juntar três não dá um, mano. Estou aqui no bairro de Pedrês, um bairro super residencial. Gente, eu morava aí, literalmente, aí, velho. Animado, perto de todo. Tem teatro, tem parque, tem universidade, mas tem muita gente que mora aqui. Ele me chamou aqui de um restaurante japonês. Eu não sei como um restaurante japonês pode pisar de mim aqui nesse bairro que tá lotadíssimo. Aqui tem tudo pra dar certo. Deve ter um grande problema, né? Vamos ver agora. João Ramalho. Por isso o restaurante chamar Naramalho. Esse restaurante mudou de sócio faz dois meses. Já estou me chamando. Por que o bairro... Dois meses mudou de sócio? Foi maravilhoso, Matos, agora... Que isso? Mano, eles não compraram nenhum domínio. O Naramalho é www.restaurantenarramalho.wix.com Eles não fizeram questão de pagar, sei lá, 30 reais, 20 reais pra trocar o domínio, mano. Que isso, mano? Agora eu entendo por quê. Olha essa faixa de propaganda de preço horrível. Essa praia que eu não entendo. A porta aqui parece um depósito de papelão. A entrada suja. Você acha que o cliente tem vontade de entrar? A primeira impressão que você tem é abandonado. Eu espero que tenha que melhor. Que isso? Vamos ver. Olha isso. Ah, mas aí para rato. Ó. O que é isso aqui? Esse chanobilo? Meu Deus do céu. Um velho subir aí e ele morre. Boa tarde. Quem é você? Anderson. Sou o Jaquer? Tudo bom? Sim. Você que me chamou? Sim. Sou o dono? O dono. O cara tá todo engessado assim. Hum? Hum? Sim. Hum? Sim. Sim. Sozinho? Não, mas dois sócios. Prazer. Gilson. Gilson, tudo bem? Tudo bem. Por que você me chamou, gente? São três cabeças que pensam diferente, né? Vocês são três sócios? Três sócios. Um administrador, um cozinheiro e um sushi man. O cozinheiro sou eu. Eu sou o sushi man? Ele é administrador. Ele não está? À noite. Só na parte da noite. Mas ele administra só de nós? De dia, não? Ele tem outra empresa. Tem outra empresa de quê? É, alguém tem que dar bom na vida, né? Alguém tem que pagar as contas, porque pelo visto os estabelecimentos aí não estão pagando. Ele tem uma empresa de eventos. A gente é em três sócios e o João é o cara que fica sempre fora. E quando aparece é pra dar bronca ou pra cobrar, mas nunca tá junto. Ou não atrapalha você, se ele vê só nós? Atrapalha muito. Eu acho que quando você tá num negócio, você tem que estar 100%. Igual a gente. A gente tá aqui das oito da manhã às onze da noite. O João Paulo é uma pessoa que ele poderia estar aqui com a gente pra dividir os trabalhos. E no final ele só quer dividir os lucros só. Ajudar que é bom, nada. Eles me questionam muito da minha ausência aqui no restaurante. O engraçado é, desde que nós idealizamos aqui o restaurante, tava muito claro qual que seria a obrigação de cada um. E a minha era auxiliá-los e a deles de tocar o negócio. Então não tem por que ter esse questionamento agora. Justo. Vamos concordar? Justo, pô. Tem muito só, tem muito dono, muita coisa que é... Mano, isso é normal no dia a dia. Tá ligado? Se é o combinado entre eles, por exemplo, o cara é sócio. Às vezes ele investiu dinheiro, investiu alguma coisa, papapá. E por aí vai, mano. Isso aí é normal, mano. Todo mundo sabe que a minha prioridade é outra. E o meu objetivo aqui também é outro. Quem é que é o patrão? Quem é que, mano? Onde o teu problema tá aí? O teu problema tá aí. Eu e o Anderson, quando a gente entrou, a gente, além de ser sócio, a gente acaba sendo funcionário. É muito fácil administrar, eu ser sócio do senhor e a gente administrar. O senhor na cozinha, ele no sushi man e eu administrando. Aí eu ligo pro senhor e falo, ó, caiu um boleto, vou pagar. Aí o senhor fala, não, mas eu tô precisando de mercadoria. Não, segura aí. E aí, como é que vai ficar sua vizinha? Complicado. O cara, assim como sócio. E aí, sua comida é boa? Ah, eu tento fazer o que... Zero confiança, a gente já sabe onde vai dar isso aqui, né? Sua comida é boa? Zero confiança, a gente já sabe o que vai acontecer. O que me ensinaram, que era o antigo cozinheiro. Reconheço que eu peco muito ainda. E você? Não digo melhor, mas eu garanto no que eu faço. Você quer fazer? Vou experimentar, ver se a comida é boa ou não é boa? Ok. Eu quero que você seja assim, pra ser sincero. Vamos lá, vou ver. Obrigado, Tati. Vai lá, mano. Fazer a sua parte agora, vai lá. Melhor do que o garçom de ontem, esse cara é. Bom, esse é o cardápio dos antigos donos da casa. Nem tudo que tem no cardápio a gente tem. E esse é o cardápio da casa. Ué? Sim, às vezes, quando eu pede a la carte, eu dou esse. Esse aqui é o rodízio, então. Isso, aqui é do rodízio. Vou pegar a carta. Fica à vontade, tá bom? Vou buscar a água do senhor. Cargar. Cargar. E sujo. Horrível. Não entendi porra nenhuma. Horrível. Tem preço mudando na caneta. Aqui tem lápis. Deve tirar e botar de novo cada vez que eu comente. Horrível. Desmanchada. Não é possível. Pegaram o pior cardápio para dar para o Jacão. Não tem condição. Você acha que isso aqui dá vantagem de comer? E um pouco. Com licença. Sua água. Carpaz de polvo. Sim. E de furaio. E de furaio não tem. Não tem? Não. Um de onde estão por lá. Eu acho... Bom, eu acho que não. Você acha? Isso. Posso conferir para você na cozinha. Você confere. Que açúcar e tem? Também não. Ué, mano. Uns três coisas que você não tem. Tem puraio de camarão, tem? Tem puraio de camarão, não tem. Tem nada no bagulho, velho. Gote de rose. Pode ser um combinado? Você quer salmão, atum e peixe branco? Pode ser. Variado? Goró. Gorã, tenho. Yatsuba, tenho? Yatsuba, tenho. Por enquanto isso? Dei Lula. Lula, tenho. Então vamos lá. Vamos lá? Por enquanto isso. Fica à vontade, tá bom? Obrigado. Mãe água, por favor? Sim. Ó, João. Tem uma Yatsuba de carne. Tem um tempurado de camarão. Ó, tem uma porção de hot show. Tem uma porção de gohan. Tem um combinado variado. Os três peixes. O combo para uma pessoa variado. Por que o menino se veste com a faixa na cabeça? Por que tem essa faixa? É... 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 Porque tem que ter mesmo? Ele é um samurai? Restaurante japonês? Isso daí! Ele não é japonês? Ele é um Naruto. Pouca coisa, que é pra um. E um carpaccio de polvo. Já no começo, o pedido de Jacquin revelou dois dos muitos e graves problemas do restaurante. A péssima administração e a falta de mercadoria. Ele é o ninja da folha. Ô, João. Vê um gohan pra mim também, por favor? Pouca coisa. Gohan aqui eu não tenho. É com o boy. Tá aqui ou tá lá? Tá lá. Diz que ele tá sem gohan lá. Tem aqui? Tá sem gohan? Cara, nem gohan tem na cozinha, cara. Restaurante japonês sem gohan? Que restaurante japonês é esse? Obrigado. Meu querido, eu tô sem gohan. Felizmente. E como você me chamou, querido? É um jeito errado de falar. Eu acho chacã, velho. É estranho. Ah, chacã, pô. Pelo amor de Deus, pô. Da chupeta mandou cinco reais. Fala, peixe boi. Lá em casa, se eu cozinho, todo mundo come. Ih, piada velha do caralho. Puta que pariu. Tá internado. Ô, Vilânia, obrigado. Obrigado a Napoleão Maria. Obrigado, Jéssica Cala. Obrigado, Maria, pelo resub. Mano, vou falar pra você, irmão. Eu chamo o meu rei. Ô, meu guerreiro. Meu rei, tudo bem? Como é que você tá? Antigamente falava, fala, meu lindo. De boa. É que meu lindo pegava um pouco mal. O cara achava que eu queria pegar no pau dele e tal. Achava que eu era gay e pá. Mas, meu rei. Ô, meu rei, tudo bem? Como é que você tá? Até hoje eu falo assim. Eu falo, bom dia, meu rei. Tudo bem? Deixa eu te perguntar. Como é que isso, isso, aquilo, aquilo, aquilo outro? Tá ligado? É bom. Eu procuro aprender cada dia mais, né? É senhora, senhora. Melhor, né? Doar. Tenho. Vou deixar. Dá. Sim, senhor. Tá ligado. Fica à vontade. Ele ficou tão c***, cara, que ele nem notou que a gente não tinha o Gohan na minha. Graças a Deus que ele não se... Cheguei atrasado. Pode voltar do... Pode voltar do começo? Posso sim, mano. 60 pessoas, você vai sair de falta de dois, cara. Ô, mano, seu c***, rapaz. Tá achando que isso aqui é o quê, mano? Não tinha o Gohan na minha. Graças a Deus que ele não se tocou do Gohan. Onde, senhor? Pode ver, senhor, comigo? Com licença. O que é isso? É o carpaccio de polvo, do senhor? Carpaccio de polvo. Isso. Bom apetite. Muito obrigado. Tornado. C***? Sim? Eu pedi. Isso. Isso. Isso, não tem. A maioria das coisas aqui, 70% não tem. Você acha que com escadávamos tem vontade de voltar aqui? Não tem vontade de voltar. Isso é povo. Não é povo. Ele veio. Posso falar a verdade? Isso é tentáculo de Lula. Estão enganando o cliente, mano. Eles não pensaram nas consequências de enganar um chefe como o Jacan, da mesma maneira que fazem com os clientes. Você acha que eu tenho vontade de continuar a comer? Onde você vai me enganar? Vai me saber que é o baleia, tubarão. Dá de chance. Nunca mais mente comigo. Deu o que deu de errado lá no prato? O que sempre dá, cara. Eu já falei para o João Paulo não servir isso, mas ele quer servir isso aqui, cara. Já falei para a gente comprar polvo, ele não quis comprar o polvo, mano. Meu sócio pediu para a gente reduzir custos e ter um produto de imitação, de baixa qualidade e valor mais baixo também. Gente que não sabe, que não conhece, pode enganar, mas eu não. Gabi, eu sou o seu irmão. E aí, cozinha, não vai sair não? Vai. Só um momentinho, cara. Dá uma segurada aí. Oi, Letícia. Obrigado pelo sub. Sub. Com licença. Aqui está a Yakusoba do Sul. Bom apetite. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Quantas pessoas? Cinco pessoas. Fica à vontade. Fica à vontade. É bem industrializado. Olha, assim, não parece estar tenebras não. Tá ligado? Tá ligado? O gelado. E a massa para o seu ponto. E a carne é ridícula. Porra aí é foda. Vamos fazer isso aí. Aqui é o tempurato de camarão. Tão puro de camarão. Isso aqui é uma tampura de camarão. Bom, diz o cozinheiro o que é, senhor. Dois anos nessa hora. Mas nunca vi isso. Isso aqui é o elétrico. Isso aqui é horrível. Isso aqui é horrível. Se isso aqui é tampura de camarão, eu sou japonês. Tudo pra mim ele reclamou. E eu não posso fazer nada, que eu só apenas julgação. Você tem um ponto, cara. Para os outros, não é para mim. Pode levar isso também. É para comer, olha, aprender a cozinhar. Caralho. O Gilson simplesmente não soube fazer o tempurá. Porque a gente não tem o camarão adequado, que é para fazer o tempurá. Ele quis inventar e acaba fazendo uma porcaria na hora. Como que você nem faz uma maçaroca dessa aqui e fala que é tempurá, Gilson? Eu juro. Porra, Gilson. Porra, Gilson. Falou que isso aí é um omelete, não é tempurá. Gilson, o tempurá é feito nessa farinha. Então, nessa daqui. Nessa daqui, passa aqui. E passei aqui, foi aqui que eu fiz. Foi assim que eu fiz. Eu passei aqui. Uma coisinha de cada vez, cara. Mas não vai tudo misturar? Não é tudo misturar. Não, mano. Porra, Gilson. Caralho, velho. Ele não é cozinheiro, mano. Não tem condição. Porra, Gilson. Caralho, velho. Caralho. É de... Mano, não é de enfiar o braço dentro do cu, não é nem o dedo, não, mano. Porra, velho. Agora que você vem me ensinar a cozinhar, é isso? Sério? Começou muito mal. Essa degustação é péssima. Mano, não se bota o shoyu em cima do bagulho, assim. Se bem que isso ainda é nem japonês, né? Tudo que é frito não é japonês. Isso é invenção do brasileiro. Depois de ser enganado e experimentar alguns dos piores pratos de sua vida, Jacquin ainda teria que encarar o principal. O combinado de sushi. Puta. Com licença, senhor. O pot roux. O rom rom. E o combinado. Bom apetite. Todos os pratos são tudo em prático. Aqui não deve quebrar nada, né? Não deve quebrar num copo aqui. A apresentação é muito simples. O wasabi é o mais vagabundo que tem. Ele é muito claro. Vamos experimentar um. O arroz é muito ruim, sem gosto nenhum. Não é arroz japonês que eu sou acostumado a comer. Tem gente que prefere sushi do que churrasco. O wasabi é o... Quem é time... Mano, sushi ou churrasco? Aqui posso retirar? Pode. Mas eu quero uma lula. É minha água. Sim, a água do senhor eu vou trazer. Porque eu tinha uns pedidos ali e eu levei para não poder esfriar. Eu vou trazer a sua água já, tá bom? Tá ligado. Ligado. É, né, Bras? É, dá cinco, né, Gilson? É. E a lula tá saindo aí? O quê? A lula. A lula vai sair já. A tensão só aumenta e Gilson continua com dificuldades na cozinha. Gilson, por que esse hot show saiu assim, Gilson? Gilson, mesa... Mesa quatro. Isso aqui é a mesa quatro. Por que esse hot show saiu assim, pai? Pra dar farinha? Você tá falando? Qual a situação dessa farinha, Gilson? Não deu tempo pra me trocar agora, velho. Só isso. Não é trocar, Gilson. É só fazer isso, cara. Ó, ó. Se você fazer isso aqui, ó. A farinha fica limpa, ó. Quer que eu faça outro? Eu quero que você faça outro, cara. Manda outro lá, por favor. Agora, eu vou perder três hot shows? Manda outro lá. Faz dois meses que eles estão aqui, que eles estão... Guarda na marmita e come vocês, mano. Só dois meses. Dois meses é nada. Dois meses é felicidade só. Depois tem briga. Você começa. Já. Caralho, o Gilson só faz merda, mano. Se desentender. Já que todo mundo... Ninguém trabalha junto. Não tem coordenação. Não tem equipe. Não tem time. É... É só brigar. Gilson. Oi. Porção de Lula. Tá saindo agora. Vamos, Gilson. Tá saindo. A Lula foi... Eu pedi o primeiro a Lula, cara. Não. Você viu com o hot roll. Eu errei. Eu errei o hot roll. A Lula veio junto com o Tempurá de Camarão. Não. Vem sim. E a Lula tá saindo aí? O quê? A Lula. A Lula vai sair, ó. Vamos ver. Se tivesse vindo, eu tinha saído já, velho. Fabiano. Ô, Júnior, manda a Lula aí, cara. O cliente tá só me cobrando a Lula aí. Agora o garçom tá brigando. Ô, pô, o cliente vai cancelar a Lula. Não sai? Bom, se não vem a Lula, eu vou cancelar a Lula. Ai, cara, não é possível, cara. Como é que pode, velho? Caralho, meu irmão. O Gilson, ele tá no trabalho errado, pai. Ele tá muito errado, mano. O Gilson, ele tá... Mano, eu não sei nem explicar, mano. O Gilson é um pato no meio de um monte de galinha, pô. Caralho, não faz sentido, mano. Eu vim na briga. Se dá bronca. Entendendo. Sem comer, não dá, né? O que é de minha Lula? Bom, já cobrei lá. Tá saindo. Vai sair, sim. Não posso fazer nada, né? Eu tiro o pedido, coloco lá. Tem que esperar. Eu cobro, cobro, mas... Você falou lá na cozinha? Sim. Perguntei na cozinha lá, ele falou que tá saindo. Já perguntei três vezes, já. Falou que tá saindo. Eu vou conferir de novo pra você, tá bom? Gilson. O cliente vai cancelar a Lula, Gilson. Tá saindo já? Tá saindo. Já me falou dez vezes, já que tá saindo e nunca saiu. Vamos rápido, o cliente já tá cobrando, cara. É isso mesmo? É isso. É o que tem. Deve tá tudo oleoso, nem secou essa porra. Meu Deus do céu, mano. Isso aqui é a Lula do Stomtecure que virou o povo? Na verdade, não. Essa é a Lula que a gente tem na casa. Por que tá vermelha essa Lula de jeito? Ela é uma Lula meio arquirrosa. Não é? Explica. Isso é uma porção normal? Isso. Não é pequena, não? Muito pequena. Isso aqui é sem tombeiro. Tá bom. É difícil. Ver o Jacquin falando isso da minha comida é muito triste. Porque eu queria servir um produto de qualidade, de melhor, bem melhor qualidade. E eu não consigo, porque tem meios que me impedem de ter esse produto. Me chamar um da Sônia, por favor. Posso visitar aqui dentro? Pode sim. Vamos lá? Vamos? O maluco fazendo um cafezinho. Olá, tudo bom? Aqui não tem nada. Não é fácil de trabalhar. Como que você consegue trabalhar aqui? Muito apertado. E aqui é um geladeiro? Aqui é a geladeira. Rinto, peixe, sem papel alumínio, sem nada. O que é isso aqui do lado? Isso aqui é raspa de atum. Mas, gente, desse jeito, sem papel firme, sem nada. Cadê a validade? Cadê a validade? Boa pergunta. Mas eu sei que tá na data certa. Que foi eu que comprei. O peixe não é brincadeira, não. O peixe é muito perigoso. O peixe crua, mais ainda. Você põe o melhor que eu coloquei no hospital pra matar gente. Mas aqui é um perigo. Esse aqui que é isso? Show. Mas esse aqui não, mano, gente. Cadê a validade? Esse aqui que é isso, gente? A parte da pia. Mano, tem coisa que é melhor a gente nem ver o que a gente come, né, velho? Acho que se a gente olhasse o que a gente come, realmente, a gente nem comia mais, pô. Puta que o pariu. Barata morta. Bom, pensa pelo lado bom, Jacão. Pelo menos ela tá morta. Se tem uma morta, tem viva. Puta que o pariu. Aí já criou a teoria da conspiração. Aqui fodeu. Aqui é F restaurante, mano. Não, é um susto também, porque eu nem imaginava que tinha uma barata ali, né? Sinceramente, né? Eu jamais vou deixar um bichinho ali. Olha esse negócio. Caralho, caralho. 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 É melhor tirar. É melhor no trem que tem essa merda. Você lava essa cozinha? Sozinho, não consigo dar. Não, meu amigo. Pode me deixar sozinho aqui. É pequeno, não é muita cora. Para só limpar isso. Mano, cara, olha isso aqui, velho. Eu vou voltar um take aqui. É pequeno. Olha a porra dessa coifa. Coifa. Mano, olha a porra dessa coifa. Não é muita cora. Isso deve pingar coisa velha em cima da... Para só limpar isso. Me desculpa. Você está errado. Eu não quero ver um fogão tão sujo. Sujo. Gente, isso aí é sacanagem mesmo, pô. Jacão, eu sempre falo para ele limpar isso aqui. Ele não limpa. Olha a dor no chão. Você nunca limpa. Não tem palavra. Se pudesse, eu abri um buraco no chão e colocava a minha cabeça. Eu não tenho o que falar. Eu não tenho o que falar. Olha essa geladeira. O que é isso? Primeiro ele vem e reclama de baratas. Depois ele vai e reclama de gordura nas paredes, no chão. Eu dá vontade de falar para ele. Pode ir embora. Pode parar com tudo e parar por aqui mesmo, cara. Pode me explicar. É tanto aquilo de Lula? É a famosa tetacão. Pode jogar com o lixo. Joga isso aqui. Isso aqui é para enganar os clientes. O que é isso? Aromaque de legumes. Cadê a varidade? Eu esqueci de colocar. Então vamos aprender a trabalhar hoje. Essa é a de hoje. Eu não posso acreditar em você. Depois que eu vi essa merda aqui. Depois que eu vi essa lixera aqui. Eu não acredito nada em você. Um começou a mentir para mim. Eu pedi um carpaccio de pó. Você me serviu e pensou que sou idiota. Eu não sou idiota. Eu sou chefe de cozinha. Eu tenho 35 anos de profissão. E você me dá vontade de vomitar hoje. Eu tenho vontade de fechar esse restaurante. Está destruindo ele lá. Não tem nada na cozinha. Não tem etiqueta. Não tem nada, cara. O garçom está coringando lá. Caralho, estão tomando no cu, mano. Estou me divertindo. Esse garçom, se ele for casado, ele vai chegar em casa e falar. Amor, tive o melhor dia da minha vida. Os meus patrões tomou no cu, velho. Eu pecho. Eu pecho. Temos frizz aqui atrás com arroz congelado. Que isso. Não aguento ele lá. O terceiro sócio, João, aparece bem a tempo de ouvir a assustadora realidade. Top. João nunca vem. Quando vem... ...idade do seu restaurante. Quando vem... Está preparado para você ouvir as verdades aí? O que está acontecendo? Tudo. Tudo o quê? Tudo errado. Comida. Ninguém gostou da comida. Tanto xuxibá quanto da cozinha. Reclamou. A sujeira que está lá dentro. Bastante coisa suja ali. É só você ir lá também para você ouvir as verdades que está acontecendo na casa. Estão lá dentro? Estão lá dentro lá. No próximo bloco, Jacquin se depara... Não quero ver. Não quero ver. Não quero ver. Agora eu quero ver. Chatizão, quem chegou agora, muito boa noite. Você que está aí presente no recinto, não deu o follow, já deixa o follow. Está acompanhando o pesadelo na cozinha comigo? Já me marca no Insta, faz a boa. Está ligado? Vamos que vamos. Beijos. E um subzão, né? Para ajudar aí o movimento culinário aí, né? Você que não sabe nem fritar a porra do ovo porque é um animal. Tamo junto. Olha esse negócio. Tem nebras mesmo, vai. A cozinha do narramalho é uma das piores que já canjazinha. E aí, Gabi Peixe? Essa live hoje tem mais aí do que aqueles sites. Ué, você já gastou dois reais com mais cinco, seis contas e já era um sub. A vida. Depois que eu ia sair aqui, eu não acredito nada em você. Eu sou idiota. Eu sou chefe de cozinha. Você me dá vontade de vomitar. Que isso? Estão lá dentro? Estão lá dentro, lá. E você? Sou o João. Apareceu a Margarida. Vem aqui para você ouvir umas verdades também agora. Que isso? A gente está ouvindo tudo sozinho aqui. Você que administra esse treinamento? Sim. Você é casado? Sou. Não, tira tudo. Você já viu? Já trouxe a tua mulher aqui, velho? Já. Ela já viu esse preso? Já. Ela como aqui? Como? Não tem vergonha, não? Mano, ela destruiu. Lá em cima tudo, tudo. Tarifa mandou dois reais. Fala tu, Gabi. Quase sete meses sem aparecer por aqui. Como vai as coisas, meu rei? Mano, eu vou te falar, mano. Estou passando uma dificuldade tão grande aí, mano. Se você puder dar um sub aí, você vai ajudar, mano. Tá ligado? É, obra não dá, mano. Saco de cimento aumentou. Piso tá caro. Pedreiro, pô. Pedreiro já é aquela síndrome. Você vê o pedreiro, ele já fala que o cimento acabou. Já joga meio copo de água no chão. Já olha para você falando que amanhã vai chover e não vai dar para vir. Tá ligado? Foda, foda. Tá feio o negócio, velho. Nossa. Tem cocô de rato, velho. Cocô de rato, cara. Que é isso? Não é possível. Foda, foda. Quem é o responsável por isso? Se não fiz, cara, agora aqui vai ser preso. Isso aqui vai preso. Quem dos três vai para a cadeia? Aí o coração acelerou, bicho. Eu vou sair daqui que tá fedendo, tá sujo, tá cheio de bactérias. Que é isso? Você não quer ficar doido. Mano, eles não vão servir nem hoje, né, mano? Ô, eu comia... Quer dizer, eu não comia cocô de rato. Tinha um docinho que a gente chama de cocô de rato. Tá ligado? Já comeram cocô de rato? Mas não o cocô de rato. É o... É o... É um... É um negocinho que a gente chama que dá em São Cosmo e Damião. A galera costuma... É... Não? Acho que eu me perdi aqui. Não é granulado, gente. Não é granulado. Mas tem gente que tá ligado. Mano, calma. Eu vou me defender aqui. Para... Deixa eu pesquisar para não. Aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui. Já comeram? Que dá em São Cosmo e Damião. Cocô de rato. Vem nesse saquinho. Isso aqui, ó. É gostoso. Gostoso pra caralho. Nossa, mano. Que relíquia, mano. Pegava muito isso aqui, mano. Porra, bicho. Para Jacquin, é inadensível uma cozinha nesse estado. Parece uma brincadeira. Vocês estão brincando com o restaurante. Parece um joguinho para vocês, de moleque. Esse negócio é sério, hein? Para ouvir até hoje, você pode botar a gente no hospital. Isso aqui é um desafio para o inferno. O que é isso? Começo para um cardápio. Moleque neutro. Que não é sua. Esse cardápio não é sua, do Ox Donald. Porque isso aqui não é sua. Isso aqui é vergonha. Parece os três patés. Vocês são três patetas. Quem que vai gostar de ouvir isso? Ninguém gosta de ouvir isso. Estão brincando. Não estou sério. É sério, um restaurante. Agora é o seguinte. Vou ver o serviço. Separa os melhores produtos que você tem. Se você não dá nem o cardápio, que vai sair bem muito mais limpo que hoje. Prepare seu restaurante para ter matado. Eu quero ver o administrador agora. E agora? O que vamos fazer agora? Ele foi embora. Jogou tudo fora. Como vamos atender o público da gente agora? De repente, acabou. Acabou com nós. Totalmente, né? Com o meu dia aqui, eu deixei ele para arrumar para o serviço de hoje à noite, que eu vou ver como ele trabalha, mas eu não sei se vou ficar. Eu nunca ia acordar tão ruim na minha vida. O cheiro horrível. Parece a minha era. O peste congelado, abandonado. Isso aqui não é santo japonês. Isso aqui é Tchano Bilo. Para de dar esse esfoque o programa. Eu não quero ver a barata. Porra! Porra! Ah, mano! E a noite tão fruta. Não tem nada, velho. Foi tudo jogado fora. Mano, queima esse restaurante inteiro aí, mano. Melhor derrubar essa porra e fazer de novo. Já chama um guindaste aí e derruba essa porra aí, velho. para melhorar a situação para a volta de Jacquin. Bom, voltei para o meu serviço. Vou ver se são três boysons, três moleques irresponsáveis. Vou ver se tem um pouquinho de irresponsabilidade no fundo. Vamos ver agora. Olá! Boa noite! Agora eu vou ver se você dá a bola. Estou falando com você, estou explicando. Limpou um pouco? Dá uma limpada. Boa! Não dá para mudar tudo isso em um dia. Ah, dá! Deixou a barata, velho. E, porra! Não dá para não derrubar essa barata, porra! Ah, mano! Não é possível, mano! Ah, velho! Caralho, moleque! O maluco tem um je louco, velho! Caralho, maluco, tem um je louco, velho! Espera aí. O maluco tem um je louco, mano! Você já sabe o que é je louco? Je louco! Nunca colegi o je louco, cara! Eu estou muito velho, mano! Eu colecionava muito gelouco, mano Quer dizer, aquilo ali não parece um gelouco mesmo não Mas, cara, gelouco era relíquia Cara, ninguém tirou a barata Ainda bem que tava morta Se tivesse andando, ia ser pior Parecendo um prato de um cliente Eu quero ver Organização, produto de qualidade Eu não quero ninguém passar mal O desafio agora é fazer um bom serviço Com os poucos ingredientes de qualidade Que o narra... Moça, você tá no lugar errado Volta, vira Quatro rodízios? Não, a gente tá sem cardápio Bom, a gente tá sem cardápio, felizmente A gente tá recentemente dois meses na casa Os cardápios que a gente tem dos antigos donos E no momento a gente não fez nenhum ainda A gente tá sem no momento Mas como que eu sei o que que... Bom, eu tenho... Agora o administrador veio pra aparecer no programa Agora é pronto Vou falar os pratos que nós temos O nosso rodízio E aí vocês vão me falando O que que vocês querem E a quantidade Pode ser? Pega as comodas Essa aqui, eu vou preparar Onde é que você bota as comodas? Obrigado, grego Eu uso aqui ela Não tem comodera? Não, não tem Fio, oi Mesa 6 Um temaki atum completo Dois temaki salmão completo Três peixes pra quatro pessoas O que que esse maluco tá cortando? O canal Tá cheio Tá cheio Eu tenho dois comodos aqui Eu vou lá ver com o sushi bar Que pena que eu tenho dessa galera Tá cheio aqui Tá saindo os combinados? Tá saindo já Mano, teoricamente Por ser sushi Não vai ter problema De fazer o pedido Porque é mais rápido Né? Entrou e o cara só falou Pra sentar onde quisesse Não deram cardápio Não falaram nada Parece que a gente nem tá aqui Quinze minutos E até agora Ninguém apareceu Nem pra falar boa noite Tem um garçom só Dá pra ver que ele não dá conta Ele tá tentando atender a gente Mas ele não dá conta De atender É a mesa que tá chegando Pra você atender É a mesa te chamando Pra pedir repetição E o pedido deles Vão demorar Com a cozinha Completamente perdida E a casa cheia O único garçom da casa Chega ao limite Com tantas reclamações E os clientes Começam a perceber Que as coisas Não vão nada bem Você passa na mesa Reclamando tudo Da cozinha que é no sushi bar Um que é uma coisa Outro que é Não dá pra trabalhar de janta Vontade de jogar no chão Eu nem bora Sem garçom Tem funcionário Você é louco Só o garçom que ouve merda O primeiro a ouvir merda Sou eu O garçom pode chegar com você Como se eu fosse um funcionário Não adianta você tocar não Eu tô aqui Não adianta você tocar o sino Não adianta você tocar o sino Eu tenho bebida pra levar Tem um monte de coisa Você toca o sino Então chama o João O João tá atendendo medo Tem um monte de coisa Você tem que levar Levar como Eu vou deixar o queijo Já tá me cobrando Como que eu vou deixar a bebida aqui Não posso fazer nada E eu vou fazer o que Vou virar com as 10 Fabiano Ele atende muito bem os clientes Só que ele tem um gênio muito forte E ele é folgado Fabiano Eu Leve esse comentário aqui na 3 também Por favor Não, eu tô levando da 3 agora Mano, com todo respeito Por que que eu não boto o sushi man aqui Pra virar garçom também Aula teórica na autoescola TMJ Peixão Por mim, tu vai matar uma velha, mano Não compensa Eu nunca vi isso Eu não sei que medo Às vezes o garçom Parece mais poderoso que os donos Eu não sei como os clientes não foram embora ainda Porque 45 minutos antes de comer esperando Nunca vi um resultado de um japonês tão ruim na minha vida Acho que vou demorar muito pra comer um japonês Culpa é dela E os clientes começam a perceber que as coisas não vão nada bem Olha esse remake assim Uma mole Ai meu Deus, que coragem A gente comeu isso aqui? O chileio que você gostou Tá frio Tá com uma cor estranha Com gosto ruim Você falou que ia trocar a nossa bebida Porque tá sem gás Tá A gente tá aqui fazendo papel de A gente tá fazendo papel de babaca aqui Desculpa, gente Perdão Desculpa Não é essa a ideia da nossa Tá muito bonito Ao ver os clientes indo embora Reclamando da comida João descarrega a sua raiva na cozinha Ô Gilson Os caras falaram Tá frio Três pessoas acabaram de ir embora E quanto tempo assim Esse aqui Assim que chegou ele falou Está frio E agora que você veio me trazer essa Ele acabou de me chamar, cara Mas quanto tempo foi esse Esse chimé de ver Ele acabou de me chamar Eu fico reclamando do João Porque ele não aparece Mas quando ele vem, cara Parece que é pior Cadê o cozinheiro? Ô Anderson O Gilson O Gilson saiu e me avisou, cara São que nós somos as vizinhas de vocês Então Como a gente faz um bom Um relacionamento De falar Frequenta a casa A gente fala pra não vir É uma casa pra não ser recomendada Concorda? Com certeza Eu peço desculpa Eu peço desculpa Acho que nem desculpa Acho que Ah não Eu vou comer a minha comida Tá bom Muito obrigado Boa noite Ah, que desagradável A gente mora aqui na frente O que é isso? Nossa, eu tô aqui Vou mentir Não adianta eu tirar o pedido Se eu sair Cadê o Gilson, João? É, deve estar no telefone, né? Calma aí, gente Não é possível Nunca vi um cliente Mano, que é isso Caralho Mano Mas ninguém vai buscar ela Calma aí, que eu já vou Vai buscar esse cara, pô Não for Não vai buscar ele agora Vai buscar ela É, dá só o que me faltava Ter que resolver briguinhas Dos meus sócios, cara Tem um ditado que diz Um é pouco Dois é bom Três é demais Onde você tava, Gilson? Os clientes foram embora, velho Você não pode sair Se falasse pra mim Que você ia sair Que eu tinha vindo pra cá, cara 60 pessoas Você vai sair por causa de dois, cara Enquanto os sócios Brigam entre si Acusar Gostei O comentário do Você vai sair por causa de dois, cara? O comentário do Free Alan aqui Top demais, né? Eu também concordo com ele, velho Com o que ele tá falando Tá ligado? Acho que, tipo Ele tem razão O cara é O cara sabe Enquanto os sócios Brigam entre si Acusando o outro Pelos problemas Que são de todos O serviço só piora Jacquin Resolve entrar em ação Você tá chamando o garçom? Vem cá Primeiro, é você Você tá chamando o garçom? Primeiro, é você Aqui é só gritar Garçom Vamos, Júlio Por favor, vem comigo Toma a mesa, lá Vem comigo Quem tem interesse O senhor, por favor? Porque tá gelado Vem o que? Gelado Mais uma Então vai lá Resolve Vai lá que vem Resolve Se eu vou lá Eu vou visitar Bom, mas Eles tão Gelado Gelado É uma palavra Muito forte Gelado Gelou Gelado G Gela É uma É frio Tá ligado? Gelado É muito forte Tava dentro da geladeira O macarrão Se tivesse Beleza Eu entendo Agora Pô Não tá quente Aí são outros 500 Que gelado Me pega Tá ligado? Gelado Me pega Entendeu? Me pega Eu juro que eu não quero brigar Que eu não quero arranjar confusão Mas desse jeito não dá Com um prato dessa forma Não dá pra servir cliente Ô, Júlio Vai tomar no teu cu Seu pinguim desgraçado Também Tu não tava dando a porra De um dinheiro Pros caras Comprar o bagulho ali, mano Porra Já botou o outro O outro sócio Que entrou nisso Nem porque que entrou nisso Era mais fácil Ter jogado a porra Do dinheiro no tigrinho Não sabe cozinhar Porra nenhuma Tá ali dentro também O único que salva É o sushi man ali, mano Que mesmo assim Também Só monta o bagulho ali É a praça Que menos Tem coisa pra fazer E ainda tem ajudante Oi Terceiro cliente do dia Que fala Que a comida foi fria O cara esperou 45 minutos Recebeu Frio Acabou de receber Não, esse aqui não foi agora Acabou de receber Esse não foi agora Acabou de receber Quer ir lá falar com ele É uma coisa inadmissível Como que eu vou num restaurante Pra comer um prato frio Tem que condição Pratos voltando Clientes reclamando Gilson não aguenta a pressão O que acontece aqui O que acontece aqui É só a minha pressão que subiu É uma água Não Vamos baixar essa pressão Quer que eu fico aqui Quer sentar um pouco Não, não, não Seguro aqui Só o braço tá dormindo Esse aqui é pânico Puta merda O cara vai ter um AVC Isso aqui é porque você é muito jovem É pânico Gilson ele não aguenta a pressão Sem o Jacan aqui A gente já sofre com ele Sem aguentar a pressão Imagina com o Jacan aqui Ele é bundão Ele não vai conseguir Caralho Que cara maneiro mano Que sócio top Ô Darlan Obrigado viu Deixa Deixa Senta aqui Caralho Que sócio top Já acontece muito com ele Isso aí Pressionado Ah Ele assim Ele não é muito forte Pra levar pressão não Vamos ver Ele Parece que ele Assim Se um cliente pega Dá uma catracada nele Ele vem e não consegue mais trabalhar Quero muito voltar pra cozinha Mas não consigo Cabeça tá doendo E o braço tá formigando E o mais que eu quero Mas não dá Preocupado com a saúde Essa porra pode ser um AVC não mano Gilson Jacan resolve tomar uma atitude Olá gente tudo bem? Tudo bom? Bom Vou pedir desculpa pra todo mundo Pensei a inserir a cerveja Porque com o dinheiro mesmo Com o chefe Que o sócio da casa Passou mal Não se sente bem Então vou fechar a cozinha Porque acho que a saúde Passa em frente de tudo Espero que vocês vão desculpar Por hoje Mas aí vai melhorar Muito obrigado pra todos Tá com função Obrigado Não estão perdendo nada Vocês não iam comer nada bom mesmo Cuidado que corre mão aí Que tá quebrado Bom gente O que eu vi hoje Nesse restaurante Não sou acostumado Acho que nunca vi Nd toda minha carreira Serviço péssimo Vocês são três patrões aqui Três proprietários Aqui estou eu mais um dia Mano esse moleque Esse moleque pra mim é o meme do programa Ele é um moleque que ele é outro O que temer desse restaurante É o garçom Não choque você de ver essa pia Desse jeito Não choque você de ver esse restaurante Do jeito que ele é tratado Eu não estou aqui pra brincar Eu vou perder meu tempo Quer ver esse restaurante mudar Em cada minuto Seja melhor ainda Porque o tempo vale dinheiro Quer mudar esse restaurante A realidade Quer que seja um restaurante Que para mim Os restaurantes são um lixo Eu não vi nada Eu não vi nada Vocês também? Com certeza Mas sem funcionários Impossível né Só a gente não dá conta do movimento A gente vai resolver Por enquanto você quer mudar? Com certeza Tem que mudar é muito Eu vou começar a mudar vocês Mas o que é que você me ajuda Ok? Combinado Ok Não vi nada Absoluto nada Parece que são mortos Tchau gente Gabi tem como parar de pausar Tenho que ir pra escola amanhã Tá bom Boa noite Gabi Nove meses de sujo Meu preferido Ô Lauditane Obrigado pelo recebo de nove meses Vamos juntos Depois da catástrofe da noite Os sócios resolvem limpar o restaurante Para a chegada de Jacquin Pelo menos estão limpando né A coifa está tenebra ainda Foi horrível A diversão começou a mudar as cores Começou a limpar o restaurante A primeira vez Começou a limpar em frente Já uma coisa positiva Tirou a casa de cerveja Estava aqui Começou a limpar Tá tudo bom menino? Muito bom Como vai? De vontade Obrigado Tá no caminho certo Olha aqui De uma esquerda Eu vou deixar aqui O que tem dentro dessa garagem aí Mano? Pode melhorar um pouco Tudo bom? Como vai? Tudo bem? Olha como vai no saco de pão Estão fazendo limpeza? Sim As paredes eu vou agradecer você Cara, por que o Sushiman está usando Doman para limpar a cozinha? Cara, já está melhorando Já tem o cheiro de... Olha as coisas que estão mais Olha, olha a parede Cadê o João Poro? Não chegou ainda Como que não chegou o João Poro? Você ligou para ele? Você tem o telefone dele? Não tem, senhor Vamos ligar para ele Como é? Parece que o João não está levando isso a sério O João ele é administrador, Gilson Ô Gilson O João ele sabe que ele não está nessa função Tá ligado? Ele já entrou nessa sociedade Para fazer o que ele está fazendo Cuidar dos números, entendeu? Ele não foi louco Ele sabe Olha você, Gilson Você não tem nada a ver com a cozinha, Gilson Não é a tua praia, irmão Tu é um pato no meio de um galinheiro, pô Não dá, pô A gente tem que concordar com isso Você até poderia fortalecer No atendimento Garçom Né? Ser o gerente ali do restaurante Você poderia ser o sócio que é gerente Recepciona Olá, tudo bem? Boa noite Tem uma mesa? Quer entrar não? Sim, maravilha Vou chamar o garçom pra vender vocês Tal Tranquilo Coisa que você, né? Você apente Você tem um feeling, né? Comunicação, pá Agora Cozinhar, mano Você teve um AVC Fritando o tempurá, porra Então o Jacan já percebeu já Ah, porra Ô, João, Jacan Tudo bem? Oi, Jacan Você tem cedo hoje? Porra Eu tive um problema O problema, você tem um grande problema É aqui Se você não compra o seu compromisso Você vai ter um grande problema comigo Cadê o respeito? Ó, mano Você tem cinco minutos Cinco minutos Uma hora e meia depois Olha, olha Finalmente você chegou? Ele demora uma hora e meia pra chegar Isso é responsabilidade de um sócio, cara? Isso não é responsabilidade, cara Eu não consigo entender É, São Paulo e Trance Eu não entendo por que o Jacan Vem me dar um sermão Por causa do meu horário Tudo que envolver a limpeza A higiene do restaurante Não tem nada a ver comigo Isso é responsabilidade única e exclusiva Do Anderson e do Júnior Agora que finalmente Jacan Conseguiu reunir os três sócios Ele vai mostrar a reputação Do Narramalho na internet Me dá um computador, por favor Eu vou te mostrar como é avaliado o seu trabalho Ó, tem 57 avaliações Horribles 20, 20, 20, 21, 11, todas as mesmas a cada pedida demoravam demais pra retomar A comida não aparentava, se refresca A demora do atendimento simplesmente aumentou Mano, ele definitivamente cagou nos outros dois sócios agora E cagou errado E cagou errado? Não Sabe por quê? Porque ele tem outra empresa A vida dele continua, tá ligado? Ele entrou nesse negócio pra dar certo Só que não entrou como um cara que tava ali todos os dias O que faz sentido Porque tem várias empresas assim Mas, mano, literalmente ele cagou nos outros caras, velho Eu vou fazer um prato simples Mostrar pra você Você vai ver esse prato Não é tradicional igual que você faz É simples Mas ser bem feito é maravilhoso Vamos lá fazer esse prato? Vamos sim Bom Eu vou fazer um tartar Tartar de somão Simples Ó Você vai tentar vender hoje Vou pegar rabanete Vou pegar mandorino Eu vou fazer bem fininho Entendeu? Bem fininho Eu vou guardar na água gelada, congelando Aqui tem uma pimenta Tem um pouquinho de azeite de oliva Vou picar um pouquinho desse bolinho Cubinho de manga Limão é cebola O peixe Agora, o peixe simples Eu guardo meu peixe de 5 gel Tartar normalmente eu vou usar barriga Simples Mas eu não vou usar barriga Eu vou usar isso Essa parte aqui A parte do meio É Essa parte é mais firme, né? Uhum E menos gorduroso Eu vou cortar cubinho E sempre faz um tartar Parece até fácil Simples Vou botar a manga A cebolinha A cebola roxa É bom de picar quase na hora Porque senão Não fica igual Um pouquinho de azeite extraver Azeite está caro, hein? 60 reais Pimenta moída Bronco na hora E raspa de limão Eu não vou botar suco de limão Porque o suco de limão O que ele faz Ele vai cozinhar o peixe É verdade Como assim, Gabi? Cozinhar? Tem um prato, pra quem não sabe Chamado ceviche, né? Que usa o suco de limão Ele Quem vai queimando o peixe Literalmente cozinha Mas assim é cru, né? É aquele cozinhar no modo Minha cebola Gabinete Não é difícil É muito fácil Ciburinha Ficadez é muito importante Esse prato é maravilhoso É fresco É de verão A gente está no verão Vamos experimentar? Por favor Fiquei no momento até emocionado Por estar com o Jacquin do lado Nunca tinha provado nada igual, cara Muito bom, né? Gostoso? Muito leve Com o pênalti, é bom? Muito bom O limão auxiliando dá um gosto Muito à toa Então, se prepara para o Janot Vai ser impecável É prometido Então vamos lá Além do novo Simples e delicioso prato Nota dó Já canta em outra ideia Para melhorar o serviço do narramalho Isso é uma entrada, não é? Não é o prato principal Isso é uma entrada, não é? Eduarda, obrigado pelo sub Newton, obrigado pelo sub Então o João fica na cozinha Pega o teu lugar Você fica no salão Ficou na cozinha Não consegui fazer Essa é boa Tem uma roupa mais bonita, não? Tem outra camisa lá Então bota outra camisa Se prepara para receber os clientes Então o salão Está tudo organizado A mesa é um prato Está feita para o meu prato Estou acabando de fazer já Então vamos lá Uma hora de vídeo E o moleque não falou nada Está pronta? É mesmo O moleque não falou nada Está bagunçado aqui, não? Olha essa velocidade Aquela bagunça Tudo despreparado E sobrou para mim, né? É uma situação meio complicada, né? Mano, isso foi uma covardia Botou o moleque Que nunca saiu de dentro do apartamento Porra, velho O cara passa mal Ele que cuida da praça E eu que vou ter que tomar bucha Como tapia Nossa senhora Eu nunca vou alguma porra Não mudou absolutamente nada Nunca vi um lugar tão desorganizado Tão sujo na minha vida Vai ser um dos piores Calma aí Isso aqui é o corpo de bombeiros? Por que o corpo de bombeiros Está no restaurante? Mano, por que o corpo de bombeiros Está no restaurante? Os dois tem mar Que é creme-chice e cebolinha? Sem cebolinha Só creme-chice? Os dois? O serviço começa Os clientes lotam a casa E João, já no início do serviço Mostra que não entende nada de cozinha Pede a se tomar o moleque dele Vou tirar Não falo para quantas é, ó O que eu faço? O que, João? Chimejo para quantas? Aí é do Júnior Não é meu não? Eu chamo ele aqui O meu está aí Mesmo é quatro Como é que eu vou fazer Se eu não tenho a quantidade aí? Cuida para mim aqui Os dois hots, ó Por favor, João Tem que estar Dois hots Não vai botar molho Nenhuma Não vai molho, não? Que isso? Não secou isso aí Está sem molho Onde que é? Mesa, mesa Mesa quatro A cozinha está um caos Sob o comando de João E no salão A confusão também é grande Com Gilson Completamente perdido Gente, não é possível Que o cara não sabe fazer O cozinhar Beleza Ele não sabe fazer Tudo bem que é só fritar ali, né? Mas Caralho Inútil Filha da puta Caralho Porra, eu estou indignado Vamos lá Boa noite Boa noite Tudo bem, meu senhor O que você gostaria de comer? Ah, eu quero comer um sushi rolo de cu Sushi rolo de cu Para um, né? Maravilha O senhor quer beber alguma coisa? Maravilha Não quer, né? Tranquilo Quer mais uma Uma água com gás Tá bom Eu estou na água com gás Ah, não está aí Mano É difícil fazer isso Filha da puta Caralho, mano Não é possível, mano Porra, mano Não é possível que o cara Ele é Caralho É uma mula, Gilson Gilson, você é uma mula Com todo respeito, velho Júnior, vem aqui, né? Isso Aqui é mesa 2, viu, Júnior? 3, está marcando 4 Bom apetite Tá bom, menino? O Gilson foi uma barata tonta no salão Acabou ficando pior Mano, tem garçom Que eu vejo carregar prato Fazendo a porra do malabarismo Parecendo um circo O cara, ele não sabe pegar um papel E anotar um pedido, pô Vai tomar no... Pediu um combinado especial E o tartar Mas o tartar veio direitinho Mas o combinado eles trouxeram O shimeji Tá botando uma corta no shimeji Tá botando o shimeji? Eu vou mandar, tá? Obrigado Shimeji Mano, tem gente sentada na bancada Que porra, esse é um bar? Que? Você pediu... Vai pra eles aqui? Desculpa Pra cá que você mandou essa aqui? Não, esse aí, esse eu mandei agora Não, o shimeji É a comanda que tava aí Então vocês levaram errado Então vocês levaram errado Não, esse eu já levei O shimeji tava aqui, eu levei na mesa 3 Então vocês levaram errado Não, eu levei o da 3 Então, pronto Leva pra outra Leva pra essa aí, ó Eles estão muito a trabalhar Porque um não sabe o que o outro pediu Aí a comanda chega Não sabe de quem, aonde é o pedido Parece a aula do funcionário É muita coisa pra pouca gente, olha Deveriam avisar que tem pimenta forte Ah, o bebê tem barco também, tá muito mole É mesmo? Bem mole Ok Moço, o yakisoba tá muito, muito, muito ruim Tá incomplível esse negócio É problema dos patrões e dos cozinheiros Infelizmente não posso fazer nada Eu de garçom Eu de garçom Ué, tá ruim? Levanta e vai fazer então, seu filho da puta Não pode Eu só peço desculpa Quer que eu chamo alguém? Porque eles estão ali me xingando ali Posso chamar eles? Posso chamar os três de uma vez? Pode ser? Ok Ô João Faz favor o quê, João? Faz favor, faz favor Antes, faz favor você também Você vem cá Vamos na mesa ali Você não tá falando que eu não respeito vocês? Que é meu tom, não sei o quê Vamos na mesa Tudo que manda Eu vou no salão Todo mundo me reclama Você mandou mais três yakisoba Estão falando que é uma porcaria Tá incomodada? Não Tá chamando os três Você tá incomodada? Você tá falando que eu não respeito vocês? Aqui respeito mesmo O que é que tu respeito como? Eu tô falando Vai até o cliente Eu gosto com ele Manda que isso aqui Isso aqui é desrespeitando Se era o que eu falava Se fosse pra eu falar com o cliente Eu não te contratava, cara Vai, contratava não Que não tem funcionado Você não é com o zinheiro Se você fosse com o zinheiro Você mandava uma comida boa De novo, o garçom Faz desse jeito com você Você não vai reagir em nada Você não vai falar nada? Deixa acabar o serviço que eu falava Você, ele já passou a cabeça A gente tá na cozinha Aguentar a exceção do saco dos meus sócios Eu aceito Agora é do Fabiano, velho Não dá E por que você tá dizendo com a gente? Porque eles estão me cobrando Coisa que vocês estão fazendo errado Você quer a minha opinião? Faz um pouco Eu ia respeitar um pouco mais Que os patrões Não, eu respeito Não Não respeito? É meu jeito de expressar Eu falo o que? É um jeito de falar Ah, para, rapaz Vocês três estão me explorando Vocês três E aí Manda embora Manda embora Vai pra casa, cara Você é louco, rapaz Não pode ser assim Vai pra casa agora? Vocês estão me explorando aqui? Ninguém não tá vendo você? Não tá, o que? Não tá, vai pra casa Vai pra casa Vai pra casa Várias funções aqui Vai pra casa agora Se liga, moça É louco Tem muitas coisas pra ele fazer sozinho Mas eu acho que no momento A pessoa tem que ter modos pra falar com a gente também A gente tem que dar o respeito Pra receber o respeito E nesse momento ele faltou com respeito comigo Eu tive que pedir ele pra casa Pra esfriar um pouco a cabeça Pra eu falar com ele depois Reestruturar um restaurante não é fácil Eu sei Ainda tem muito sacrifício Muita disciplina É muito coragem Não é fácil Eu sei que você não tem um lugar mais fácil São três donas Você é quase o único funcionário da casa Tem dois meses que eu tô comprando um Pra entrar no Piero Não tem ninguém Me f*** aí, ó Tem dois meses que eu tô m****** sozinho O que que você faz? Você pensa Descansa Volta amanhã Tá bom? Legal Não fica triste não Bom Acabou de ir embora o garçom Eu entendo a posição dele Mas ele deve entender também Que eles são os patrões Briga É uma brega Entenda os clientes Chegou o momento Que todo mundo perde o controle Será que ele entende Que eles são no fundo Do fundo Não vou voltar lá No próximo bloco Jacquin dá um choque de realidade Não Não respeito? Não É meu jeito Não É meu jeito de falar o que? É meu jeito de falar Restaurante Posso falar? Não Vai dar conta Você fecha a cozinha quente E fica Não Outra opção Você vai na cozinha O João Paulo vai no salão Mas sozinho não vai dar conta Você fecha a cozinha quente E fica só com o braço Caralho Caralho É justo Caralho Justo demais Não Está honesto Está honesto Vai Está honesto Não tem como Falar que não está honesto É muito simples Com um funcionário a menos O que estava complicado Ficou ainda pior E não restou alternativas aos donos A não ser fechar a cozinha quente E deixar só o sushi bar funcionando Por favor atenção Felizmente a nossa cozinha teve um problema Só vou estar servindo agora Só no sushi man Só Só sushi bar Só Prato frio Prato quente Eu não tenho nada Infelizmente Peço desculpa para todos Vou acompanhar o senhor até a sua porta Desculpa Obrigado Desculpa Desculpa Peço desculpa Peço desculpa Cadê o gerente? Se isso aí não for escola de arte de laranjeira Eu sou uma topeira Bom cara Tem um Bom Pensa pelo lado bom Calvão Tem um bombeiro aí do teu lado Já te socorre na hora Calma 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 Vamos lá Vamos lá Peço desculpa Peço desculpa Saiba Oh Oh Ah Crio Creu 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 Foi mal, foi mal, a quinta série bateu, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, bateu a quinta série, foi mal, foi mal, desculpa. Pariu, velho. Falei, não, não tá acontecendo hoje, é um pesadelo isso. É, mas são muito chatos. Tem que pedir desculpa, cara. E vou fechar a casa, fazer algumas reformas. Esse cara vai me dar um processo, né? A gente vai fechar as portas de vez agora. Ficou 40 minutos esperando um prato, depois de 50 minutos o cara vem e fala que não tem o prato mais. Tô indo embora, resolvi ir embora pra comer em outro lugar. Fui descer aqui, quase me machuquei, caí aqui na escada aqui, o corrimão solto. Ele me pediu um voto de confiança, não sei se eu tenho coragem de voltar, nem pra dar esse voto de confiança pra ele. Depois de tanta confusão, os donos resolvem fechar o restaurante. Pronto, acabou o programa. Se você chegou no ponto, você não vai nem mentir. Estou envergonhado de vocês. E você tem vergonha? Muito? Muita vergonha. Então muda. Nunca é tarde demais. Muda. Mas eu quero você trabalhando, mudando. É difícil a gente ver a situação que foi o atendimento de hoje. Eu não sabia que o trabalho aqui na casa estivesse tão ruim. Vou deixar você pensar. Eu vou voltar. Vou ajudar a mudar. Precisa que você trabalhe, precisa que você acorde, precisa que você move esse restaurante, precisa que você abraça esse restaurante. Eu não sou o papai noé. Eu não dou presente de graça. Tava lá. A gente precisa muito melhorar. Muito, muito, muito mesmo. Não sei o que vai ser da gente, não. A equipe do Pesadelo na Cozinha entra em ação para mudar a história do Narra Malho. E fora do restaurante, os... Ih! Três sócios se encontram com Jacquin para acertarem as... Isso não foi o bagulho que eu fui, pô? A gente fez live lá? Diferenças de vez. Oi, pô, que a gente fez live lá. A ideia, porque vocês estão aqui, que eu trouxe vocês, já ouviu falar disso? Eu nunca ouvi falar. Aqui é a casa das fuga. Mas para sair dessa casa, já trabalhei em equipe. É um desafio muito grande que eu... Oi, pô, a gente fez live lá. Porra, foi o mesmo que eu fui. Você vai ter uma hora para fugir. Eu vou estar numa sala separada, olhando você, com o microfone. Eu vou dar dica para você, para ajudar. Igual que eu estou fazendo no restaurante. Vocês são prontos? Com certeza. No cenário que imita a famosa cadeia americana, Gilson, João e Anderson vão ter que unir forças se quiserem encontrar um jeito de se libertar da prisão de brigas, fracassos... Que isso, gente? Que isso, gente? Vai botar o saco na cara de lá. E dificuldades onde se encontram. Seja bem-vindo no inferno. Eita, p***. Vamos lá, começar a procurar a pista. Mano, é literalmente o mesmo quadro, mano. Para escapar, os sócios precisam descobrir a senha que abre o cadeado da prisão. Isso é o quê? E só é possível decifrar o enigma seguindo as pistas. Aqui, ó, cheguei. Vamos juntar. Vamos juntar. Primeiro, devem montar uma carta com fragmentos encontrados em diversos cantos. E seguir procurando. As pistas estão espalhadas em toda a cela. Você pode ligar a luz, se quiser. Tem interruptor de luz. Luz. Mano, calma aí. Eles não podem ter sido tão burros assim, mano. Primeira coisa que a gente fez quando entrou na sala foi apertar o interruptor, vó. Porra, os caras são muito burros, véi. Eu joguei essa mesma sala em live. Tem um voz disso. Aí uns vódes... Mano, cara, tem que ser muito burro, véi. Puta que o pariu. Presta atenção nessa carta. Pensei que não podia filmar. Mano, eu te digo mais. A moça gostou tanto naquele dia da live que depois, uns dias depois, ela até falou, mano, que eu podia voltar e fazer live em qualquer outra sala. Ela não... A dona do estabelecimento. Porque, tipo assim, no dia que eu fui, não tava a dona do estabelecimento. Aí a dona veio falar comigo e falou, Gabi, você pode fazer a live sim. A gente deixa. A gente vai deixar. A gente pode deixar você fazer outra sala, tá ligado? E tal. Se quiser vir, pá, pá, pá. Aí eu até tinha marcado com o John de fazer uma competição, tipo assim, dele, a gente fazer duas salas, né? E ver quem faz menos tempo. Qual grupo faz menos tempo. Acabou que a gente nem fez porra nenhuma, tá ligado? Na mão, você vai poder abrir o calma. Olha o calma atrás de você. Tava certo, Júnior. Vou estacar. Vamos lá. Pode abrir o calma. Era uma noite, é chuvosa de outubro e o vento... Vamos prestar atenção, gente. Tá, tem a carta aqui. Você notou? Ele acabou de entrar na sala. O que está me dando é o João Paulo. O João Paulo que está no comando. Ainda eles não são sócios. O João Paulo é o patrão e os outros são parceiros. Então esse é o código. 3, 6, 48. 3, 6, 48. Calma aí. Mas onde é que você tá vendo? Você tá colocando a numeração igual? Aqui, né, senhor? Vamos, Júnior. Colocou o meia, não, Gilson? Chega o passo. Continua desse jeito. Você nunca vai sair de lá. Nunca vai sair. Tá montado errado isso aí. 3, 4. 2, tem um 2 ali, ó. É, mas não tem 2 aqui. Essa cobertura tá montada errada. Cobertura tá montada errada. Igual as mesas do seu restaurante. Presta atenção. Gente, não é possível. Tem algum número na cadeira que a gente não sabe. E quando eles finalmente passaram a trabalhar em equipe, o quebra-cabeça começou a se montar. Trabalha em equipe, você viu? 5, 7, 8, 1. Agora estão trabalhando junto. Eu sinto que viramos 3 sócios. Eu mesmo, de agora pra frente, vou bater mais o pé pra colocar tudo em ordem. 3 minutos. Você tem a senha na mão, é só abrir a porta. E aí, Vitória! Parabéns. Obrigado, Jacão. Parabéns. Foi difícil, viu? Parabéns. Não foi fácil. Mas você viu que o resultado é grande. A gente trabalha junto com a equipe. O mais importante são 3 sócios. A mesma coisa que você conseguiu hoje. Eu quero ver você amanhã. Quero ver como é que vai ficar a decoração do restaurante, tá ligado? Tô muito curioso pra saber como é que vai ficar a decoração do restaurante, mano. Equipe que todo mundo ali se doou pra poder... Eu acho que hoje a gente leva isso como exemplo pro nosso dia a dia. Os caras fez o mó rápido. Vocês precisaram de um monte de dica. Aham. Opa, não tá errado. Liga a luz. Entre outras 350 bilhões de coisas que não apareceu, né? Porque não era o foco do programa. No restaurante. É um ajudando o outro. Focando num objetivo só. O nosso restaurante e os nossos clientes. Mas a maioria precisa aplicar isso no restaurante. Cada um é o seu lugar. Cada um é o seu responsabilidade. Sem briga. Com respeito. Parabéns. Obrigado. Tem muita surpresa pra vocês. Obrigado. 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 Até amanhã. A equipe do pesadelo... Puta que pariu. Ó. Tem uma moto na garagem. Na cozinha trabalhou a todo vapor. E chegou a hora mais esperada. Conhecer a nova decoração. Agora... Ó. Já estou aqui em frente da fase nova do restaurante. Nayamayo. Mano, precisava pintar. Já estava pintado, né? Pô, os caras pintaram o número, véi. Porra, véi. Mas já acendeu o restaurante. Botou o nome em cima da porta. O lugar certo. Certo. Que top, véi. Tem jardim ali agora, ó. É, coloca nada a ver. Porque era... É isso, cara. É aquela vizinha lá, João. Acho que hoje agora tem uma nova identidade, né? Nossa. Esse é importante. Acho que é a nossa identidade agora. Parabéns, cara. O que você acha? Parabéns. O que você achou, gente? Maravilhoso, cara. Tá destacado agora. Agora tem outra visão. É outra coisa. É um ponto de referência. Então, já vim aqui. Até nebras, né? Botaram... Mano, com todo respeito. Botaram uma parada no modo caralho aqui. Um tapete de grama aqui. Uma grama artificial. O bagulho tá até solto aqui ainda, mano. Foi a maquiagem da maquiagem. Olha, cara. É? Mudou a cor. Porque a cor agora é alegria mesmo. Eu vou explicar uma coisa pra vocês. Tem cor que dá vontade de comer. Então, agora aqui é alegria. Ó. Mano, você é louco, velho. Realmente, antes tava tudo cinza, né, velho? Foi mais da hora mesmo. A baranda foi pintada. Quando eu entro no restaurante e vejo que tá tudo diferente, eu fico muito feliz. Totalmente decorado. Cada detalhe pensado ficou muito realizado. Muito bonito. Gostei muito. Ficou leve. Ficou mais leve, cara. Tipo, iluminado. Ficou jovial. O negócio com a cara... Você que é... A sonha, a sonha, a sonha, a sonha, a sonha, a sonha. É, esse é o sonho. Eu não tenho o que falar agora, não. É? Ficou lindo demais, hein? Eu sinto muita emoção. Não esperava que tava do jeito que eu vi. Ficou perfeito pra mim, cara. É tudo que eu esperava. Nossa, cara. Diferente, hein? Dá um jeito diferente, hein? Um espaço, dá uma harmonia diferente. O cara tá muito bem, ó. A gente tá complexa, né? Ó, vamos aqui. Limpou tudo, ó. Ó. A louça nova. Vai fazer os combinados. Os combinados. Ó. W nova. Faca. Olha. Olha essa faca, boy. Faca. Agora... Será que corta, mano? Agora tem muito mais coisa pra mostrar pra vocês. Olha como tá leve isso aqui, cara. Parece outra coisa, cara. Tá leve. Nada a ver. Cadê? A barata tá lá. Mano, eles tinham que botar uma mascotezinha, tipo uma capivarinha aqui. Eles tinham que botar uma baratinha, pô. De mascote, né? Vocês não concordam? Porra, humildemente, mano. Na porta da prisão. Eu quero um guiru. Que isso, Jacão? É melhor tirar. É melhor não ter que... Que isso, Jacão? Vou até mijar, velho. Atenção, atenção. Esta é uma mensagem informada para você. Quem está assistindo esse canal? E não me seguiu no Insta? Pronto. Turma, resuba. Agora cala a boca. Obrigado. E o chat é corno. Prontão do peixão. Se não me seguir, vai ficar de xereca. Pronto. 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 Mais. Ai. Mais. Mais. Gostou? Muito. Muito, muito, muito. Tudo isso para falar. Acho que agora a gente vai começar do zero. É como a gente vai começar do zero. Agora, gente, eu quero ser bom em frente. Isso tem tudo para abraçar essa profissão maravilhosa. Esse restaurante lindo, não é? Estou sentindo muita alegria, já, cara. Muita alegria mesmo. Esse é o meu sonho. Vai aproveitar disso, gente? Muito, 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 muito. Com todas as forças. Tem mais surpresa ainda para você. Mais ainda? Mais. Eita, como é surpresoso ele. O Anderson foi o mais emocionado, né? Ele colocou a vida dele inteira de esforços aqui dentro. Ele poder enxergar o restaurante totalmente reformado, totalmente equipado. Eu acho que é uma realização para ele muito diferente do que a nossa. Agora, mais uma coisa para vocês. Vamos ver um catapô novo que eu preparei para vocês. Vamos dar uma degustação. Vamos lá? Vamos. Agora eu quero ver. Vai botar um monte de coisa. Os caras não faziam nenhum básico. Pronto? Então vamos lá, velho. É isso que me preocupa. O restaurante faliu? Não sei. Eu acho que provavelmente sim, mas a gente vai pesquisar assim que acabar aqui. Esse é um tartar de somão que eu fiz por você. Um carpaccio de somão temperado. Um shoyu. Tem um serviço tradicional. Tem um serviço de penguas. Gabi mandei foto do meu bingulim para mim e ela disse que era maior que o dela. Top. Você já pode ficar tranquilo, tá ligado? Guilherme, o homem mandou cinco reais. Salve, peixão. Manda um salve, pai. Passando também para dizer que estou cheio de tesão com esta live. Não compensa. Um serviço com o meu cítrico. Combinado. Um, dois, três. Três tipos de combinado com três preços diferentes. Dois quinto. Arumaca. Yosau. Outro ouro. Risoshiro. Fiz um novo yakisoba para vocês. Porque se eu me lembro, esse yakisoba aqui voltou muito. Você lembra? Eu lembro. Muito buíno. Você mandou mais três yakisoba. Estão falando que é uma porcaria. Quem ouve p*** no salão sou eu. Primeiro. Tampura. Meu Deus. Três. Não precisa de muita coisa, não. Pouquinha coisa. E pouquinha mesmo. Não é porra. Tá louco. Mas a gente tem dificuldade para fazer e fazer no tempo certo. O que você acha? Ótimo. Então, gente, por favor. Vamos experimentar. Boa degustação. Vamos lá. O garçom foi demitido? Alessandro, obrigado pelo resub. Vou fazer esse cardápio. Vocês estão gostando? Muito. Não colho. Tá gostando? A apresentação é melhor ainda. Tá? Você come colho. Era o que faltava para o nosso restaurante. Uma comida bem elaborada, bem pensada, com sabor. Boa noite, Gabi. Boa noite, chat. Tô aqui comendo o Gabi. Vendo essa live maravilhosa do Gordão Jacão e vendo tanta comida, eu tô comendo o Gabi e vendo essa live com vontade, cara. Agradece meus 23 meses aí, mendigo de sub. Obrigado, OTH DELAX, pelo resub, irmão. Inigualável. Só não me coloca na cozinha de novo, porque ali não é meu lugar. Espero que você gostou da degustação. Ando embora. Eu tenho mais uma surpresa para você. Porque não adianta ter uma comida bonita. Se você não sou bonito, também é do sim, não é? Obrigado, Zé Traquim. Isso aqui é para você. Isso aqui é para você. Não, não. O outro não dá. Ô, filha da puta! O mesmo é o sonho que eu tive. Sonhei que eu estava me casando e acordei no desespero. Eu acho que o maluco ficou meio chateado. Ele usava um domã, pô. Faça um melhor amanhã, por favor. Não sei se eu... Tchau, amanhã. Agora ele não tem um domã, tá ligado? Final hora, João. Pode deixar. Me atrasa amanhã, hein, João? No próximo bloco... Gente, vamos trabalhar sério. Tem mês aí esperando. Jacã, dá um choque de realidade nos dom... Mas a gente tem... Vamos ver, é agora, hein? Cadê o garçom, velho? Meu último dia aqui, eu vou ver se os três patetas virou profissionais, virou patrão. Vamos ver. Itachi, obrigado pelo sub. Hoje a casa nova do restaurante, eu vou confirmar tudo isso. E aí? Olá? Tudo bem? Tá pronto o cardápio? Sim, senhor. Tudo preparado. Depois de tudo que ele fez, deixar o restaurante lindo como ele deixou, cozinha perfeita, tem que dar tudo certo hoje. Querendo, o barco está pronto para receber clientes sentados aqui? Sim. O restaurante está tudo alto? Sim. Tudo ótimo. Tudo preparado. Para o dia da reabertura, os sócios também fizeram algumas mudanças, demitiram o garçom Fabiano e investiram em um cozinheiro profissional. Como você, ó, pronto para trabalhar? Pronto para trabalhar. Já trabalhou. Tá, esse foi um plot que eu não, né? Por essa eu não esperava. Por essa eu não esperava. Não, não, não. Mandaram embora. Mas assim, eu acho que agora foi top porque pelo menos vai ter um cozinheiro para fazer os bagulhos, que os caras não sabem fazer nada. Qual é o restaurante japonês? Já, já. Trabalho já nove anos. Maior fama, é pré-exe, é Fabiano. Tadinho, Fabiano. Não só na cozinha, como no sushi. Eu já tinha trabalhado antes com o Anderson e surgiu o momento em que ele fez um convite para mim e por isso estou aqui, né? Só quero ir ao seu lugar. Vamos lá. Ih, chegou o cara que caiu da escada. Ah, vai tomando. Isso é muita mação, pô. Vai tomar no cu, pô. Vai se fuder, mano. Uma das mesas e um dos clientes, eles tinham vindo na outra vez. Já deu. Felizmente, eu espero na hora que eu fui embora. Tá bom. Desculpa. Desculpa, né? Desculpa. Mas desculpa. Machucou? Nessa hora que você tem uma cobrança maior, porque assim, ele deu um voto de confiança para a gente. Ah, eu voltei porque ele me convidou, né? Depois do incidente na escada. Vamos ver se hoje chega a comida, em menos tempo. Porque da outra vez foram 40 minutos. O salão está anotado. Está chegando gente, está anotando. Mas tem encomenda. Precisa ser mais rápido. Precisa ser muito devagar. Ó, gente, vamos, vamos. Energia. Mais foca. É o futuro de vocês, ó. Ó, caralho. Esse cozinheiro aí sabe, mano. Porra. O chimeje é da 12, hein? Da 12? Não, o chimeje não é na 12. O missô é na 12. Missô na 12 e o chimeje na onde? O chimeje já foi da 12. E esse chimeje aqui? Com o caos no salão, Jacan resolve entrar em ação. Com o bem? Com o bem? Com o bem? Não muito. Por quê? Tem gente que chegou depois e já está comendo. Tem que ser pedido. É que vocês são novinho demais, né? O resto da galera ali vai morrer mais cedo. Vocês têm toda a vida pela frente, né, mano? Então, vocês podem esperar mais um pouco, né? O atendimento preferencial. É o que a gente ouve, né? Na vida em dia. É, pô, vocês podem esperar, pô. Tem gente ali que já está com os dias contados, né, galera? Vamos com calma, pô. Oxe. Vocês são jovens. Vocês são jovens. Vocês são jovens. Imaginava que hoje os três patentes vão virar três patrões. Infelizmente não é. Ainda eu tenho dois patentes. Londres é casar bem com o restaurante, com o trabalho. Você está velho. Mas os dois são perdidos. Não dá atenção. É uma confusão no salão. O cliente esperando. Comendo errado. Precisa resolver isso agora já, porque o meu último tinha. Gente, vamos trabalhar sério. Tem meses esperando. Quem pediu o gengibre? Açabe. Açabe. Gengibre também. Mano, que arroba é esse? C. Linha. Quem sabe fazer a temática aqui nos dois? Eu sei. Vai lá. Esse se chama trabalho da equipe. Lava as mãos e faça quatro T-Max. Vamos, 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 vamos. Que mesa que é, Júnior? Lá na 5, né? Pô, você acabou de falar a mesa de 4, você é brava. Poxa vida, você não tem uma mesa, gente? Onde é que vai assistir, né? Quem é comando? É meu, é meu, é meu. Que mesa? É meu, é meu. João, nem para as mesas. Tem muito para que eu suje das mesas. Apesar de alguns problemas, os três sócios conseguem se entender e a reabertura acaba sendo um sucesso. Demitiram o moleque neutro também? É sim. A gente vai ter tudo bem rápido e está bem gostoso, hein? É muito bom. Até agora que a gente conseguiu comer, provar, está muito bom mesmo. Estava muito gostoso e o Carpac foi o que a gente mais gostou. Cara, o moleque foi um NPC, o programa inteiro ainda foi demitido, velho. Tudo deu certo, todas as mesas saíram satisfeitas, todos os clientes. Isso é muito gratificante, isso não tem preço que pague. Meus parabéns pela comida, onde é só? Foi bem decorado, bem apresentado. Mas, menino, no serviço, até que no final melhorou bastante. Acho que eu vou deixar o seu restaurante no caminho certo. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. Esse era o meu sonho, a gente não tinha condições de deixar nesse nível que está. E agradecemos muito ao senhor. Obrigado. Colocaram os dois por um cozinheiro. Faz sentido, né? O problema é que esse outro sócio, ele não vai continuar indo lá, só foi pelo programa. O outro maluco teve um AVC quase cozinhando no temporário. Não vai aguentar também servir um monte de coisa. Tá ligado? Isso aqui é para vocês, para se lembrar de mim. Viva a cozinha. Obrigado, obrigado. Pelo menos pode vender o Domônio Jacão, mano. Ganha o dinheiro. Obrigado, Jacão. Eu acho que isso foi o pontapé inicial que nós três precisávamos. Penebras. Dois para mim um dia, foi horrível. Uma catástrofe total. Eu achei um restaurante abandonado, desorganizado, sujo. Vamos ver o endereço agora. Eu deixei todo o óleo. Agora que o bicho pau... Né? Que o bicho pega. Qual que é o endereço, galera? Eita porra, os caras já estão no esquema aqui. Isso aqui não pode ter hiperdizes, não, né? Calma. Deixa eu ver mais datas. Vou botar lá para 2016. Ah, 2016. Tá, entendeu? Sempre foi essa coisa horrenda aqui. Com o Celtinha parado. Rodízio. Em dois mil e... Vamos ver aqui. Em dois mil e onze. Em dois mil e onze era uma casa. Muito bonitinha, por sinal. Tinha até grama. Olha só. Eles fizeram uma casa muito bonitinha. Olha. Ou era um restaurante? Calma. Vamos lá. Em dois mil e dez. Em dois mil e dez era uma casa. Não era? Era um restaurante em dois mil e dez que... Calma, 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 calma. Em dois mil e dez era um restaurante. Em dois mil e onze. Eu continuava sendo um restaurante. Devia estar reformando. Em dois mil e quatorze. Continua sendo um restaurante. Pratos à vontade por trinta e seis e noventa. Beleza. Dois mil e quatorze. Continua sendo um restaurante. Promoção de almoço. Dezenove e noventa. Ó. Dois mil e quinze. Abriremos aos... Aqui já está batendo desespero. Beleza. Dois mil e dezesseis. Aqui já... Eu acho que foi quando eles pegaram, né? Pratos à vontade. Foi quando eles pegaram aqui em dois mil e dezesseis, né? Não, porque estava... Não. Não, foi dois mil... Ué, não estava tudo para as fachadas pintadas de preto? Dois mil e dezesseis. Ué, dois mil e dezesseis. Ele estava aqui como um restaurante. Dois mil e dezesseis. Fechou? Fechou? O que foi a reforma do Jacan? Nem tem a fachada preta aqui, velho. Os caras fecharam o bagulho literalmente no mesmo... No mesmo... Mano. Eles fecharam o restaurante. Logo depois... Reformaram para vender. E hoje... E hoje... Demoliram. 2021. Tentaram alugar. Vende, vende. Aí compraram... E demoliram. Gente, realmente... Do jeito que aquela cozinha estava. Caralho, velho. Olha só a imagem. Deixa eu ver. Acabou a casa das baratas. Caralho, velho. Que tenebras, mano. Caralho, que tenebras, mano. Que tenebras, mano. Porra. Que isso, mano. Mas demolir é foda, mano. Pior que demoliram e não construíram nada, mano. Será que não mudaram o local? Não. Não mudaram, não. Não mudaram, não. Não mudou, não. Marramalho. Fechado. 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 Que isso. Fechado. 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 Só tem elogio. conta fake o que que eles faliram então e por que que faliu o restaurante que tinha barata fechou nenhum dos sócios quis falar na reportagem um deles apenas confirmou que o da Ramalho não existe mais foi na cozinha da Ramalho e o Jacan será que foi por problemas sanitários mano o programa foi ao ar e aí a galera viu e falou mano vamos visitar pra ver se eles estão mantendo a limpeza tá ligado e aí eles foram lá encontraram o bagulho e pum F e o pior que aquele restaurante vem vindo desde 2011 tá ligado cara o garçom então se deu bom no final das contas ele ganhou a rescisão toda fechou uma semana antes de lançar o IP ué é mas tinha fezes é verdade o cara falou fezes rato e barata é tenebras mano é tenebras mesmo não dá pra discordar tá ligado o bagulho é meio embaçado tá ligado é vamos concordar que aí fica difícil também né mano caralho mano